Rapaziada, é o seguinte, eu estou indo encontrar com o pai do Fernando agora, eu tenho uma reunião com ele na casa do Fernando, porém o Fernando não vai estar lá em um certo momento, então espere que eu vou explicar dentro do Uber. Fala rapaziada, começando mais um da Carvite, e vocês não estão entendendo nada, eu estou dentro do Uber aqui indo para a casa do Fernando, por quê? Porque eu vou tirar a plotagem do golzinho toda, porém tem um detalhe o Fernando não sabe disso, agora é meio dia e quarenta, o Fernando vai sair uma e pouquinha e vai voltar mais ou menos duas horas, então eu tenho um pouco mais de quarenta minutos para tirar a plotagem toda do gol. Antes de tudo, se inscreva no canal que a gente está rumo a meio milhão de inscritos, então chegando a meio milhão a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês, e também deixe seu like, comenta que isso tudo ajuda a gente, também ative as notificações porque vocês sabem que o YouTube não ajuda, então ative a notificação que toda vez que sair vídeo novo você vai estar ligado. E como eu estava falando, eu tenho aí um pouco mais de quarenta minutos para tirar toda a plotagem do golzinho, vamos ver se o Fernando vai ficar bolado ou não e é isso aí, seja o que Deus quiser, partiu, acompanha aí. Rapaziada, já cheguei na casa dele, não vou mostrar muito por questão de privacidade, então eu já vou aparecer dentro da casa dele depois que ele tiver saído, eu vou falar que eu estou gravando vídeo para o meu canal, mas na verdade eu vou estar gravando para o canal dele, então vamos embora. Rapaziada, já estou aqui na casa do Fernando, ele vai sair com o carro agora com esse aqui, que ele vai levar. Pois é, o cara me abandona no meu próprio vlog, o cara me falou que ia me acompanhar e tudo, eu já volto. Então vai lá, bebê. É isso aí, rapaziada. Vou dar um e volta aí. Foi embora, hein? É, rapaziada, agora está valendo. O Fernando saiu com unição, foi deixar o carro na oficina, então eu tenho mais ou menos 45 minutos para tirar a plotagem do gol, ou o tanto que der. Eu dei uma desculpa e pedi ele para me avisar quando estiver saindo, então quando estiver saindo ele vai me avisar e bora lá para não perder tempo. Bom, rapaziada, tem umas partes aqui que estão muito boladas, aí está um saco para tirar. Eu não sei se vai dar tempo não, então qualquer coisa eu vou ter que pegar um susto e gravar na hora que estiver chegando. Mano, eu estou imaginando que ele vai ficar muito bolado, muito sério, porque ele que fez a plotagem e deu um trampasso, eu acho que é por isso que a gente está com dor de tirar, mas acontece, né? Tem hora que tem que acabar. E aí, rapaziada, já tirei um pouco mais, o capão eu aproveitei que estava um pouco quente e parece que estava descolando mais fácil, já tirei tudo, mas a merda está aqui, está ficando manchado, eu não sei se é porque sujou, não sei se é porque acumulou poeira, aí junto com a cola está ficando preta, ficando as marcas, que se não sair, depois que lavar, vai ter que passar uma boina aqui para limpar, mas seja o que Deus quiser, então eu vou continuar aqui e já volto. Rapaziada, é o seguinte, o Fernando acabou de mandar mensagem aqui, eu vou abrir com vocês para vocês, para a gente saber o que é, tomar que não esteja chegando. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu ver se vai focar. É, eu estou voltando, desce para mim com a minha mochila e uma garrafa de água, se você já estiver pronto, já fica no portão que a gente sobe lá para o pedrão. É, o cara não tem coragem de subir para o pedrão. Desce também com a minha chave de casa, é uma que tem um chaveirinho de pneu, está em cima da mesa da cozinha aí, pede minha mãe para pegar e ela sabe onde está. Beleza, folgado está em dia. Rapaziada, é o seguinte, então eu vou ter que acelerar mais aqui, provavelmente não vai dar tempo de tirar tudo, porque falta muito ainda, tirei mais a lateral aqui, comecei a tirar um pouco aqui atrás, porque se ele chegar, pelo menos está bagunçado, está um lado com menos que o outro, a lateral que o pé da porta já comecei a tirar, aqui na frente não tem nada. Então se ele chegar aí, eu pego a câmera correndo e vejo qual vai ser a reação dele. Rapaziada, é o seguinte, para facilitar eu vou deixar a câmera aqui posicionada, que pega o portão e o carro e vou tentar desembolar rápido, porque como vocês escutaram o áudio aí, ele está chegando por aí já. Então para mim não perder ele chegando, eu vou deixar gravando aqui e jogo na velocidade mais rápida, se demorar muito. E é isso aí. Oh, não é por nada não, mas o dedão já está doendo, viu? Estou começando a me arrepender dessa brincadeira de maior gosto aqui. Estou começando a me arrepender dessa brincadeira de maior gosto aqui. para o carro? Qual é essa, mano? Amor, velho. Está enjoando, mano. Mano, três dias flotando, o dedo dói até hoje, velho. Você está preto por causa da luz. Nossa, está sujão, cheio de macho, cheio de cola, você não sabe nem tirar o painel, cheio de cola agarrando. Mas é assim. Olha aqui, velho. Não, esse aí o Rabone resolve. Olha esse aqui, mano. Olha o tanto de cola que está ficando, velho. Não, velho. Esse aqui vai ter que jogar... Tem que jogar querosene, esfregar. Não, mas isso aí você resolve rápido. Um domingo você consegue limpar. Eu? Você não vai, tá? Agora você vai tirar a peça e tem que ficar limpo. Olha que merda, gente. Ou a gente vai deixar na opção que está. Eu gostei da configuração. Olha lá, a gente não vai deixar a peça. Tem uns lugares que ficou para dentro das peças. Ah, sai, né? Não faz, não tem direito não. Ainda faz merda ainda. Se for. Tem que sair de um carro agora, velho. Como é que eu saio de um carro meio flotado? Eu tenho 20 minutos para sair. Uai. É o novo estilo, né? Ficou com medo. Ah, o Gabriel arrancou, hein? É que eu vou limpar o chão depois, tá? Gabriel, deixa eu falar a coisa. Nossa, que ódio que eu dou nesse menino. Tá de massaia. Mas fala que já não estava demais já. Não estava demais já? Não estava demais já? Já não estava demais esse golzinho abiscado? Aí, viu? Ela falou que ficou bom agora. Não, estava muito bacana. Que b****. Ó, respeita o YouTube. Você não tem personalidade. Você deixou os outros fazerem as coisas no seu carro. Ah, eu que fiz a flotagem. Não foi ele, não. Eu que fiz tudo. Eu não deixei. Eu estava na rua, eu cheguei. Eu estava sem flotagem. Briga de barulho. Essa b****. Briga com a minha família ainda, por causa do seu. Agora me ajuda a acabar de tirar essa ver... Ah, mas eu estou atrasadão também. Ô, Zé. Tchau, obrigado. Quer ajudar a limpar? Tirar não? Tá, eu vou tentar. Mano, ó, menino. Ô, mano. Aqui, ó. Tem que puxar assim, ó. Tem uma velha. Ah, está ficando a cola toda. Tem que deixar o carro no sol, mano. Tem secador não, só. Mas deve ter secador. Bate de aé. Secar a mão na sua cara, Gabriel. Secar a mão na sua cara, Gabriel. Ai, rapaziada. Agora o Fernando vai me ajudar a tirar. Que bom que ele chegou antes, né? Que agora eu termino mais rápido. Olha aqui que ele está virando, mano. É meu tênis? Tem o meu tênis voando aqui. Véi, isso aqui que é a merda que eu falei, ó. A cola ficando. É, que beleza. Isso aí, rapaziada. Vamos, irmão. Tá um vídeozão legal, mole, legal, tá? Põe pra filmar ali, então. Ele acaba de tirar aqui que eu tenho saia. A gente vai tentar tirar aqui pro querido sair. Inclusive, você não me avisou porque senão eu tinha feito mais cedo. A compra no final é sua. Inclusive, tá precisando lavar, que tem um cocô de pompa aqui, ó. Você é, rapaziada? Vamos, Gabriel, vamos! Vamos tirar aqui. Tá, rapaz, tá meio alterado. E aí, meu lindo? Já acalmou o coração? Calmei, calmei. Dá vontade de te matar, só mais espaço. Ah, bate várias vezes, né? Não é a primeira, não. Não, não vai ser nem a última também. Ó, o resultado final é esse. É assim que o golzinho vai ficar. Vai, vai. Amanhã você não vem cá mais, irmão, quer dizer? É assim. Vem cá vai arrancar o tempo. Não, mas ficou legal. Vai ficar a tristeira aqui ainda. Pra continuar com o charme. O que tá ali na janela também. E é isso aí. Agora ele vai sair, porque ele já tá atrasado. Então ele vai ser obrigado a sair assim. Né, pessoal? Chamando a atenção na rua. Você não queria chamar a atenção? Chama agora, viu? Falar com quem que eu vou andar pra chamar a atenção na rua. Ó, agora... Fala pro pessoal, dá o like aí, se inscrever. Dá o like no vídeo aí do... Desse vídeo super divertido que vocês estão gostando demais aí. Se inscreve no canal aí, pô. Ah, mano. Rapaziada, se inscreva no canal. Ó, ficou mais esportivo que antes agora. Se inscreva no canal, deixe seu like. Comenta o que você achou. Se o Fernando merecia ou não. E se vocês quiserem que eu faça mais, só pedi que o tio vier e eu faça. Eu tô desfocado? Não. É isso aí. Eu não sei se você tá fudo. Tchau. Fala pro canal. Tchau. Tchau. Tchau.